Bom, a pauta é efeito surpresa. O presidente Jair Bolsonaro... Vamos lá, TP, me ajuda aí. Aí, vamos lá de novo. A pauta é efeito surpresa. O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu hoje jornalistas ao responder uma pergunta sobre a possibilidade de casar desenvolvimento com preservação ambiental. O presidente é possível crescer com preservação? É sim, é lógico que sim. Bom, se tem que alimentar... É só você deixar de comer menos um pouquinho. Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Agora, o mundo, quando eu falei que cresce quase 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar. Não é controle, não. Você vai estar na capa da folha, mas que eu estou dizendo que tem que ter controle natalizado. Planejamento familiar. Foi o que as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho cinco. Mas, como regra, é isso. Eu não sei o que falar. Vai, Eliane. Eu também não sei o que falar, não. Vamos dizer o seguinte, essas coisas assim, eu sou uma lady, como todo mundo sabe, uma senhora, uma lady. Eu não fico falando dessas coisas em público. Agora, que o presidente Jair Bolsonaro está demonstrando irritação com o jornalista e irritação com a imprensa, está óbvio, cada vez mais óbvio. Mas, com o seguinte detalhe, a pergunta do colega, que eu nem sei quem era, foi uma pergunta legítima, porque a semana, a nossa semana, foi muito movimentada pela questão do meio ambiente. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, até eu faço uma comparação, né? A Dilma Rousseff, que era economista, ela tinha uma visão atrasada e perigosa sobre a inflação. Daquelas antigas, um pouquinho de inflação não faz mal a ninguém. Tanto que ela trabalhou sempre acima da meta e, no final, já estava acima do próprio teto da meta. E o Jair Bolsonaro tem uma visão assim, é legal cuidar do meio ambiente, sim, mas vamos dar uma flexibilizada nisso em favor do desenvolvimento. Só que uma coisa não é oposta à outra. É por isso que a gente tem o conceito do desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É exatamente o mix, ou o equilíbrio, até a simbiose do crescimento econômico com a ecologia. É ecologia e economia. E o presidente Jair Bolsonaro tem aquela visão assim, a gente fica economizando esse monte de floresta, tem árvore demais aí, se a gente der uma desmatadinha, a gente vai ter mais desenvolvimento. Não funciona assim. E agora quem está botando a boca no trombone não é a esquerda, não é a ambientalista, não é a ONG, não é nada disso. São os produtores e exportadores agrícolas brasileiros. Porque a gente sabe que o mundo desenvolvido que leva muito a sério o desenvolvimento sustentável não quer colar a sua marca com um país que está envolvendo numa questão que é fundamental para o mundo e para o próprio Brasil, que é a proteção do meio ambiente. Ariel, vi que quando eu disse assim, não sei nem quem falar, você levantou o dedo. Diga lá. Pois é. Bom, isso me fez lembrar agora o regime de Nicolás Maduro, porque são as únicas duas vezes que eu vi ao longo dos últimos anos que dois governos se refiram às questões viscerais como uma parte da agenda política. Bom, em 2013, Maduro havia acabado de tomar posse e escasseava papel higiênico. O governo não sabia como lidar com essa crise. A primeira reação foi colocar a culpa da falta desse insumo em supostas sabotagens dos Estados Unidos e na oligarquia opositora. Aí depois, dias depois, Maduro trocou a estratégia e passou a afirmar que a falta do papel higiênico devia ser o aumento de seu consumo, já que os venezuelanos estavam, abre aspas, comendo mais. Fecha aspas. E, consequentemente, faziam mais visitas ao toalete e, por isso, requeriam mais metros de papel. Mas a minha pergunta, Marcelo, é como fica o lobby da indústria do papel higiênico perante essas declarações do presidente? E como fica também a indústria dos vasos sanitários, já que eles vão ser menos requeridos, logo, vão ser menos usados, e 50%, mais ou menos, já que ele disse um dia sim, um dia não, então vão ter que ser trocados com menos frequência. Quer dizer, um desgaste menor, um problema para a indústria. A Eliane está frenética ali com o dedinho levantado. Vai, Eliane. Pois é, Ariel, eu acho que eu entendi tudo agora. É por isso que as pessoas não estão comendo na Venezuela, não é isso? Porque aí você economiza papel higiênico, porque é só um dia sim, um dia não. Economiza papel higiênico, está certo? Tem lógica, não é? Vamos seguir, tá, gente? Seguimos por aqui.